Fala aí galera, aqui é o Italian Killer aqui com mais um vídeo para vocês, nesse vídeo é para dar um esclarecimento para a galera aí porque muitos perguntaram e aí aconteceu com o device, conseguiu desbanir, não conseguiu É, mas antes disso velho, eu agradecer por todo o apoio que vocês deram, centenas de pessoas procuraram a gente aí para tentar ajudar de alguma forma, pessoal mandando força para o cara aí, ajudando aí, torcendo para dar tudo certo, isso é muito gratificante, agradecer em especial aí o Junior Abreu, que foi um cara que me deu uma assistência enorme cara, o cara conversou com o pessoal lá dentro da Level para ver se conseguia fazer alguma coisa, Agradecer também o Tio Hunter né, da Federais lá, o The Hunter, que fez um vídeo botando a cara lá, mesmo o cara no cena do clã, o cara botou a cara a tapa lá para defender o garoto, agradecer o clã Pro, o DT, fez um vídeo também botando a cara apoiando, E a todos os pessoal que comentou aí, que ajudou, pessoal que foi no TS, várias pessoas oferecendo conta para o device, entendeu, isso é muito gratificante, muito obrigado mesmo, então gente, mesmo depois, Então, vamos lá, uma coisa que eu não quero que eu fiz um vídeo para não acontecer isso daqui ó, pessoas indo no Facebook e falando que o cara era hack, Pô galera, eu fiz um vídeo aqui explicando o porquê do cara ter levado ban né, velho, que não teve nada de hack na parada, o cara levou ban dia 9 do 10, Esse cara aqui que denunciou aqui ó, o print lá, ele denunciou dia 8 do 10, o cara levou ban justamente por isso, entendeu, Levou ban, porque quem quiser entender a história tá aqui nesse vídeo, entendeu, não foi, o cara não divulgou nada, pô, foi apenas um momento de genuidade do device aí, E é foda, velho, ver esses comentários aí ó, o cara falando que era hack sim, programa ilegal, e ainda denunciar, acorda, esses chips enganam você e estragam o game, Aí, pelo visto ele andou anunciando o hack mesmo, então só lamento, colheu o que plantou, pelo visto ele foi menosprezar, o oponente se deu mal, Ele usava hack sim, fazia coisas impossíveis, pulava os contenhos dando headshot, o cara sabe nem escrever, velho, 47 x 46 HS, no dia que jogava, no dia que jogava com ele, chamei ele de hack, ele provou isso, me caçando e demonstrando coisas impossíveis, Que só usando hack faria, fiz denúncia a Lug, mandou filmar, fazem duas semanas isso, vai ver a Lug recebeu muitas denúncias, ficaram, Ficaram no bico dele, foi banido, pô, velho, não tem nada a ver, velho, Não foi nada disso, só ver o vídeo aí, ver as datas, ver tudo certinho, que não tem nada disso, o cara não anunciou o hack, velho, O cara chegou, use hack aqui, compre hack e tal, o cara foi fazer uma brincadeira, e um trouxa aproveitou disso, velho, Só ver o vídeo lá, galera, não precisa ficar inventando coisa pra manchar a imagem do cara, pô, isso é ridículo, pô, Isso é muito ridículo, mano, e o ban pra mim foi, foi, foi um ban justo, igual eu vou falar na frente pro vídeo aí, entendeu? E, pô, eu acho, fico triste, porque é um cara que evoluiu o skill comigo, nós dois jogamos junto aí já tem muito tempo, e... Tudo que um player quer reconhecimento, né, velho, o cara é bom, o cara quer ser reconhecido, não ser chamado de hack, que ele sempre foi, E, mesmo o cara tendo sido, mesmo o cara tendo levado o ban por, por esse besteira aí, agora os caras aproveitando aí pra chamar o cara de hack mesmo, tá ligado? Chamar o cara de macro, pô, isso aí é complicado, né, galera, vocês não tem cérebro, vocês não conseguem raciocinar, não conseguem entender nada, pô, Vamos pensar, vamos interpretar aí, velho, tá o vídeo explicando tudo direitinho, conta-prova, não tem argumento não, velho, O cara vem falar aqui, ó, hack, hack, dá 47 kills, sendo 47 as suas coisas humanamente possível, impossível não, velho, existe vários fuzileiros do ofense que fazem isso aí brincando, velho, Isso é tranquilo de fazer, velho, só que você é um incapaz, você não consegue fazer, você não precisa ficar julgando o outro, Faz chamar o cara de hack, velho, inflamando a imagem dos caras, chamar o cara de otário, velho, pelo amor de Deus, né, mano? Outra coisa aí, galera, é o... Esse cara aqui, pô, que baneu ele, o cara tirando onda aí, que baneu o devais, pra você ver realmente que o ban não significa bosta nenhuma, Aí, velho, tipo, pro cara foi o máximo ter banido o cara, o cara é um trouxa, velho, o cara é um trouxa, e... E o cara vem caçar, tirar onda, né, no chat ainda, olha só, cara idiota, olha, o cara vem caçar, tirar onda, veio no TS, encher saco, velho, ficar zoando o devais ainda, o cara é um escroto, velho, tem dó dos caras desses, velho. E... A conta do devais aqui, ó, pra quem, esse vídeo aqui foi em janeiro, com o vídeo que ele fez, assim, no Controlar Recurso da K, é um vídeo muito bom, Quem não assistiu aí, quiser aprender, só ver, olha só pra vocês terem noção, o cara foi em janeiro, já faz mais de seis meses, o cara era patente aqui, ó, essa patente aqui, Ele já tava patente de alta, essa azul lá, eu acho que era quase patente de caveira, quase patente de warface já, ele tinha... Quer ver, ó, já tinha mil horas de jogo de fuzileiro, praticamente, a gente devia estar com mais de mil e quinhentas horas, e o cara levou a ban, pô. Vou fazer uma crítica aí, na empresa, né, a level up, é... Os caras aí, ó, o cara denunciou aqui, dia 8 do 10, às 21h33, era sábado, domingo, às 1h07, o cara já estava banido. Agora, na hora dos caras responder, dar o suporte, né, os caras demoram dias e dias pra responder, velho, não responde, não dá um suporte necessário. Agora, pra isso aí, foi rapidinho, né, velho, é... E também, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o cara levou o ban no ponto BR. Pera aí. O cara levou o ban porque ele infringiu essa regra de conduta aqui, ó, segunda level up, ó. Regra de conduta. 10.6 Isso aqui, ó. Não é permitida nenhuma discussão, divulgação ou propaganda dentro do jogo que direcione para o conteúdo. Sites, fóruns, grupos ou qualquer outro tipo de mídia que tratem sobre ou se utilizem de modificações do cliente ou outros programas de terceiro, bem como servidores piratas, programas irregulares, Trojan Horse e outros programas malignos em geral. Debates e defesa dos itens de estado são proibidos. Beleza, velho. Agora, já que os caras querem banir mesmo, sem interpretar, sem ver o contexto, né, que a gente já mostrou aqui no vídeo aqui, ó. Sem ver contexto, sem ver bosta nenhuma. Então, vamos digitar aqui, ó, que o Debates digitou lá no site, ó, lá no chat. Pô, velho, olha isso aqui, ó, não existe esse site, mano. Então, os caras deram ban no cara por divulgar nada, velho, entendeu? Por botar no chat um site que nem existe, olha isso aqui, ó, não existe esse site, velho. Então, pra mim foi um banho justo sim, mesmo se você não quiser analisar a bosta de conversa, não quiser analisar que o cara foi ingênuo, não quiser levar em conta que o cara nunca usou nada, que o cara tem duas mil horas de jogo e que já gastou dinheiro com o jogo. Mas se for a que é pra ser curto e grosso, aí, ó, pô, velho, muita palhaçada, mano. Mas todo mundo sabe aí que, como é que é o suporte dos caras em relação a isso, né, sempre aquelas mensagenzinhas prontas, os GMs aí que não, já chega, dá mensagem, já fecha o fórum, então é muito difícil, velho, entrar em, com, com o processo aí, isso daí é, fora de, de mão, velho, eu acho isso, melhor o cara criar outra conta mesmo, mesmo dor de cabeça, né, e avisar que, infelizmente, não conseguimos desbanir ele, velho, ele já vai criar outra conta aí, já criou, no caso, está upando, a galerinha do clã que fez uma vaquinha pra, pra ajudar aí, pra pôr uns cash pra ele aí, pra ver se ele consegue pegar as, as armas que ele tinha, né, e ele vai voltar com tudo aí, agradecer mais ou menos, é, novamente o apoio de vocês, e... e é isso aí, velho, valeu mesmo. E aí E aí E aí E aí